Então, no dia de ontem, voou pela primeira vez, em 82, 83 anos, novamente no ar, um Fokker D-21, que é um dos caças mais raros, menos conhecidos da Segunda Guerra Mundial. Tenho certeza que muita gente que está assistindo isso aqui nunca viu falar, nunca ouviu falar de um Fokker D-21. Os Fokkers, eles são muito conhecidos pela atuação da empresa na Primeira Guerra Mundial, né? Fabricando aeronaves para a Alemanha, em particular o Fokker Dreidecker, ou Fokker DR-1, que foi a montaria do Barão Vermelho, Manfred von Richthofen. E o que é que esse aviãozinho que vocês estão vendo aí na tela agora, qual que é a importância disso? A Holanda, na Segunda Guerra Mundial, como boa parte de vocês devem saber, foi rendida bastante rapidamente em maio de 1940. Era um país muito pequeno e a Wehrmacht conseguiu invadir e obter a rendição da Holanda em apenas 5 dias. Mas nesses 5 dias, a diminuta força aérea holandesa, que contava com o caça nacional, de fabricação e projeto nacional, o Fokker D-21, conseguiu montar uma pequena resistência e se fazer valer ali mesmo que simbolicamente. Esse avião hoje, ele representa muito para a Holanda, né? O orgulho nacional do povo holandês é um símbolo, uma representação da resistência holandesa à ocupação alemã na Segunda Guerra Mundial. E essa réplica que vocês estão vendo aqui, 100% funcional, voou no dia de ontem, após 8 anos de um processo de construção meticuloso, que eu acompanhei tudo pelo Facebook. Mas vamos falar desse avião aí. Que avião é o Fokker D-21? No meio da década de 1930, a aviação de caça estava passando por aquele período de mudança, né? Dos biplanos lentos, feitos de tela, para os monoplanos metálicos de alta velocidade. O que você está vendo na tela agora, o Fokker D-21, é meio que um marco no meio desse caminho. Analisa esse avião aqui. Vocês estão vendo que a parte frontal dele é toda feita realmente de chapa de aço laminada, né? De alumínio. A parte posterior é que é feita de tela ainda. Você consegue ver ali, ó, as armações todas feitas de tela. E esse avião, ele tem um cockpit fechado. Também uma característica das aeronaves mais modernas daquela época. Mas ele tem uma característica também que deixa ele uma geração atrás. Que é, curiosamente, o trem de pouso fixo. A gente vê muitas aeronaves de trem de pouso fixo biplanas, né? Como o Fiat CR-3242. Algumas poucas aeronaves monoplanas da Segunda Guerra Mundial têm trem de pouso fixo. Dentre elas, a gente pode destacar o Stuka, o mais famoso deles. Mas o Fokker D-21, a empresa, por alguma razão, simplificação e custos, redução de custos, resolveu apostar num trem de pouso fixo para a aeronave. Esse projeto aí começou internamente dentro da própria Fokker. Não foi uma demanda do governo holandês. Mas eles esperavam poder vender isso para o governo da Holanda. Particularmente para a defesa das índias orientais holandesas lá no Pacífico. Acabou que depois de um certo período de testes, o governo holandês fez um pedido limitado ali, de 36 unidades, para essa aeronave aqui. Que acabaram, por conta da própria guerra, o início dela em 1939, não chegando às índias orientais holandesas e ficaram defendendo a própria Holanda. Quem fez um grande pedido dessas aeronaves foi a Finlândia, que era um país que tinha uma necessidade de defesa nacional muito grande, porque tinha a União Soviética ali do lado, né? Mas também tinha pouco dinheiro e esse avião era um avião barato na época. Então os finlandeses não só compraram um lote de aeronaves D-21, como também a licença de fabricação e fabricaram cerca de 90 unidades dentro do próprio país, nas fábricas aeronáuticas que eles tinham. E surpreendentemente, cara, os finlandeses conseguiram tirar leite de pedra com esse avião, porque diversos pilotos, inclusive ases finlandeses, fizeram sua estreia em combate e também lutaram durante toda a Segunda Guerra Mundial a bordo desse avião aqui, que tomou uma surra da Luftwaffe, mas que miraculosamente conseguiu se manter contra a Força Aérea Soviética até 1944. Inclusive, o único exemplar original 100% preservado hoje é esse que vocês estão vendo, que está lá na Finlândia, e essa aeronave aqui tem 10 abates em seu recorde. Então esse D-21 que vocês estão vendo aqui abateu 10 aeronaves soviéticas. Voltando lá para o que aconteceu em 1940 na própria Holanda. No dia 10 de maio de 1940, a Força Aérea Holandesa foi prega de surpresa com esse super ataque da Luftwaffe aos aeródromos holandeses. Alguns dos aviões foram destruídos ainda em solo, e alguns poucos acabaram conseguindo decolar para tentar fazer alguma coisa nos dias seguintes. No caso desse avião em particular que voou ontem lá na Holanda, que ainda carrega a matrícula 229, ele decolou no dia 11 de maio, ou seja, no segundo dia da invasão, e tentou escoltar dois bombardeiros para atacar pontes, para dificultar o avanço alemão contra a Holanda. Mas a Luftwaffe pegou a formação no ar e dizimou a formação holandesa, e o piloto desse avião aí conseguiu saltar, mas a aeronave em si se chocou contra o solo, e aí virou só um monte de destroços, que só foi ser descoberto em 1993. Aí você imagina, um grupo de arqueólogos da aviação descobriu os restos, lá os destroços do 229, e conseguiu, miraculosamente também, salvar algumas peças que ainda permaneciam intactas. Essas peças que permaneciam intactas, veja você, foram recuperadas por esse entusiasta da aviação que você está vendo aqui, o Jack Van Egmond, que já está aí com seus 75 ou 76 anos de idade, e ele, de posse de quase a totalidade das plantas do D-21, que eram mantidas pela Fokker até a falência da empresa nos anos 90, resolveu, em 2012, começar a construir uma réplica funcional do antigo caça holandês. O governo deu para ele a autorização de construir a réplica funcional, e ele, com os filhos e os netos, esse cara que está com ele aí é um dos netos dele, começou, então, em 2014, a construção em si desta aeronave única. Eles começaram a laminar as primeiras chapas metálicas em 2014. Quem pôde acompanhar o projeto inteiro na página deles pelo Facebook, que, inclusive, eu vou deixar linkado aqui no vídeo, quem quiser passar, seguir a página deles no Facebook, super interessante, observou o quanto as coisas foram feitas de forma gradual e cuidadosa. Inclusive, eles chamaram um artista, que é esse cara que você está vendo aí, para pintar à mão o antigo logotipo da Fokker, D-21. Igualzinho isso era feito lá na época dos anos 30, dos anos 40. Grande parte dessas aeronaves europeias tinha esses cuidados, né, de se pintar ali a logomarca da empresa, o serial da aeronave à mão, que era meio como se fosse algo artesanal ainda a construção de aeronaves em muitos países europeus. E então, desde 2020, que esse avião estava quase, quase pronto mesmo para decolar, a pandemia veio dar um pause geral em tudo, e agora, só depois da liberação mesmo, com a redução do número de casos, é que os trabalhos puderam continuar. Até porque, na Holanda, você tem uma agência de regulação aeronáutica, igual aqui no Brasil, e você não pode voar um avião desse ao seu bel prazer, né? Você depende da burocracia estatal para te autorizar a fazer isso. Então, no final do ano passado, eu até fiz um videozinho aí na sala de guerra, aí, ó, o link, se você quiser ver. Esse avião realizou o primeiro teste do motor dele, né? Que é um motor americano, ao contrário do motor original, que era um motor britânico. E, posteriormente, aí, na virada de 2021 para 2022, esse avião começou a fazer testes de taxiamento. Até que, no dia 24 de maio de 2022, no dia de ontem, finalmente, o 229, que teve autorização do governo holandês para usar a matrícula original, voou pela primeira vez, e agora você vai acompanhar esse momento épico. Olha só. No momento desse, você imagina a emoção da equipe, depois de oito anos fechados no hangar, montando a aeronave. Então, vamos lá, vamos lá. É uma vitória maravilhosa, né? Apesar do tempo, como vocês estão vendo aí, está fechado, o avião consegue operar a baixa altitude e gera esse espetáculo aí. Trazer um avião de 80... que ficou 82, 83 anos no chão. Olha o Jack aí, ó, sendo abraçado pela equipe. E lá vem ele para o pouso. Palmas, 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 palmas. Para quem compara com as fotos históricas, pode perceber aí que está sem a carenagem do trem de pouso, né? A carenagem do trem de pouso cobre o trem de pouso principal. Tipo do Stuka mesmo, tem aquela carenagem aerodinâmica ali. Mas isso aí é padrão para aeronaves de teste, né? Nos primeiros testes de voo, os que têm o trem de pouso escamoteável, eles nem escamoteiam o trem de pouso. Fica sempre montado. Então, não seria diferente aqui com essa aeronave. Olha essa cabine. Tudo isso aí reconstruído à mão. Inclusive, a forma como o canopi é desmontado é muito peculiar, né? Então, é isso aí. Olha só, nos próximos anos, nos shows aéreos da Europa, com certeza vai ser uma presença garantida o Fokker D-21. Essa verdadeira avisrara, né? Que para quem curte aviação, quem ama aviação militar clássica, é um tesouro de se ver, de se ouvir, né? Ver esse avião voltando aos ares. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, dá seu joinha aí. E também aí nos comentários, me diz o que você achou dessa aeronave. Você conhecia o Fokker D-21? Se você conhecia, conta aí o que você achou. Se você não conhecia, conta também. E a gente fica aqui. Até a próxima. Aquele abraço da Sala de Guerra. Aquele abraço da Sala de Guerra.